Boa tarde, meus amigos, eu tô aqui no pesqueiro aqui, ó, vamos tentar catar um peixinho pra gente fazer lá no almoço amanhã, fazer ele assado na folha de bananeira, né, ó. E aí, toma aqui, vamos tentar catar a verão. Ah, mas o que vem é que você pega, pô, e você vem aí você pega, mas tá comigo, O cavalo inferior disse Bertrandon. Por favor. Leve bota. Leve bota. Eleve. 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 Vamos. 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 Acesse o salário. Está de maravilhosa aqui A gente vamos tentar pegar um peixinho aqui para nós fazermos assado amanhã Aqui é o Pesqueira do Galego aqui em Bugação, São Paulo É um lugar da hora, muito bom Cheguei agora aqui Vou pagar uns negócios ali no centro Passei aqui, comprei essa varinha Vou passar o restante da tarde aqui para descansar um pouco Vou tentar pegar um peixinho para fazer não, amanhã no almoço Demora Peixe de pesqueiro Cheio de ração ali Já alimentou todos os peixes O peixe está todo de barriga cheia Um e outro aí, quem sabe Você só paga o peixe Não paga Você pode ficar o dia inteiro Tirando barato aqui Se divertindo Tem um parquinho ali para crianças ali brincarem Colocar a varinha aqui E vamos dar uma voltinha Para olhar Bem firme aqui Senão Tatar um peixe ali Leva para ter nada Bom Isso aí Está de maravilhosa Aqui Lá tem um parquinho ali Dá para as crianças brincar E a tarde Maravilhosa Não sei se é impressão minha Mas os finais de tarde de hoje É diferente São todos os finais de tarde Mas Eu não sei se é O meu ponto de vista Ou a minha forma De estar olhando hoje A vida Mas eu acho que está maravilhoso Todo final de tarde É maravilhoso A gente às vezes Chega uma certa idade Que a gente começa a dar valor A coisas simples Que a gente não olhava Quando era mais jovem Então Eu acredito que Que a vida agora Parece estar melhor Vou beirar nos 50 anos Então eu acho que a vida Está bem melhor agora Eu vou aproveitar O máximo Dessa Dessa idade Que eu estou agora Entendeu Espero que Quem estiver do lado Do outro lado da tela Assistindo Pense da mesma forma Que eu Entendeu Comece a olhar a vida Com os outros olhos Deixar um pouco de lado Esse negócio de ganância Dinheiro E prestar atenção Nas coisas simples Fácil Que está do seu lado Ali Que você nem vê Às vezes Você está do lado Que tem pessoas Que vêm de longe Para visitar Aquele lugar Onde você mora E aprecia Várias coisas No local Onde você mora E você mesmo Não Desufruta Desse local Então Eu acho assim Todo lugar Tem um ambiente De lazer Aproveita Quem quer Está vendo Isso aí pessoal Não peixe nada Onde você mora Estou aqui tentando Pegar um peixinho Aqui Me fazer amanhã Vou fazer assado Na folha de bananeira Aqui é um lugar maravilhoso Eu vim hoje Para descansar um pouco Trabalhei muito Esses dias Então Olha que maravilha De pôr Final de tarde Olha Aqui só o passeio Só o local Ambiente Já vale a pena Mesmo não pegando peixe aqui Mas Mas eu quero pegar um peixe Com certeza Bom pessoal Eu vou encerrando Nessa live ao vivo Nessa live ao vivo Aqui Né Vídeo ao vivo Espero que todo mundo Tenha gostado Eu vou continuar aqui Talvez quem sabe Acho que está dando Umas fisgadinhas Se ele puxar Vou deixar gravando Mais um pouco Aqui Aqui Olha Está puxando Parabéns 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 Oi, oi? Oi? Vai, vai, vai. A CIDADE NO BRASIL 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 Os contadores de história A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL